Vamos começar de Bahia pra gente iniciar depois toda a festa do título do Vitória, porque faltam quatro rodadas para o final do Brasileirão da Série A. E continua o sobe e desce dos técnicos. Aqui no Bahia, Sene segue no comando. O treinador defende o atacante Everaldo, mesmo atleta não tendo a simpatia dos torcedores. Os rivais diretos já estão se movimentando para o tudo-nada contra o rebaixamento. O Cruzeiro, inclusive, demitiu técnico. Zé Ricardo caiu do cargo em apenas dez jogos. Sabe quem caiu também? Armando Evangelista, técnico do Goiás. Ele ficou cinco meses apenas à frente do clube esmeraldino. Enquanto os rivais demitem, o tricolor segue com Rogério Sene à frente do clube. Apesar do desempenho abaixo nos últimos jogos, o treinador do esquadrão gostou de um jogador em particular. É, ele mesmo, Everaldo. Eu acho que ele fez um bom jogo, não fez um jogo ruim, não. Ele fez o gol de pênalti, logicamente o pênalti eu acho que é a parte, isso não tem nada a ver. Ele prendeu boas bolas, disputou algumas de cabeça, venceu, se entregou, lutou. Everaldo, por favor, deixe de ser jogador, você não dá não. Se não é Everaldo, parceiro. O restante está tudo beleza. Bote ratão, bote jacaré, mas chega Everaldo. Vai ganhar no Corinthians aonde lá dentro. Porém, o atacante está suspenso para a próxima partida, após levar o terceiro cartão amarelo diante do Atlético Paranaense no último domingo. O que pode ser um alívio para o torcedor. E o setor ofensivo tricolor, hein? Marcou apenas um gol nos últimos três jogos e foi de pênalti. Mas se quiser fugir da zona de rebaixamento e triunfar contra os rivais diretos, é preciso melhorar, e muito. Sene vai ter agora dez dias de treinamento para consertar aqueles erros e chegar melhor na reta final do Brasileirão. Eu tenho convicção que nós vamos fazer os pontos necessários contra a Corinthians, São Paulo, América. E possivelmente vai precisar até mesmo contra o Atlético Mineiro aqui na última rodada, mas nós vamos estar na briga até o final. Quem tem razão, Cássio? O Rogério ou o torcedor? O Rogério tem razão, sabe por quê? Não é que o Everaldo seja um jogador dos sonhos, não, Fábio Gomes. Mas o Everaldo é o que tem para hoje. Não tem jogador melhor para a função do Everaldo no elenco do Bahia do que o Everaldo. Essa é a realidade. Então não vai adiantar minar o Everaldo, tirar o Everaldo, porque não vai ter quem colocar. O Ratão, que é um jogador que eu acredito, inclusive, ele está vindo de lesão, né? Ele sentiu lesão muscular, não está ainda no esplendor da forma física, pode ser uma boa resposta que ele dê contra o Corinthians e abra ali uma perspectiva nova, mas no momento não dá nem para comemorar os ensinos do Everaldo, porque ele vem conseguindo participar. O Bahia só fez dois gols nos últimos seis jogos, né? Os dois do Everaldo, um de cabeça e um de pênalti. Então, realmente, o Bahia vive um momento delicado. O jogo contra o Atlético, repito, foi até um jogo coletivamente ok, mas o Bahia tem muita dificuldade de finalizar, de fazer gol, e isso é crucial no futebol para que você tenha resultado. Então, a situação do Bahia é delicada. Agora, se com o Everaldo está ruim, amigo, sem poder contratar, se tirar o Everaldo vai piorar. Bom, e o jogo contra o Corinthians mudou de data, né? Saiu do dia 25, foi para o dia 24 de novembro, Cássio Carlos? Uma sexta-feira, né? Pois é, a pedido aí de quem tem direito de transmissão, ajeitando a grade, o Bahia ganha um dia. O Bahia foi consultado, tá? E concordou porque ganharia um dia, ganhou um dia de preparação para o jogo contra o São Paulo no meio de semana seguinte aqui na Fonte Nova.